No Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, no capítulo de número 3, nessa manhã, na nossa escola bíblica de férias, nós vamos iniciar sobre a temática, o que você precisa saber sobre. Nessa manhã, nós queremos aqui pontuar, trabalhar um pouquinho o que você precisa saber sobre a regeneração, a regeneração. E é verdade que há muitos conceitos bíblicos, teológicos, doutrinários, que nós mencionamos costumeiramente, e às vezes nós temos uma noção do que seja, mas não fazemos a conexão das implicações daquela verdade bíblica. E com isso nós ficamos com um certo prejuízo, porque não somos enriquecidos de modo pleno e abundante sobre aquela verdade. Obviamente que quando a gente vai tratar de uma temática, não dá para exaurir também o tema, às vezes o tema é mais extenso, tem outras doutrinas que estão atreladas àquela doutrina em específico, e às vezes não dá para a gente trabalhar todos os detalhes. Mas, isso não quer dizer que nós não temos que iniciar. E eu quero então que você abra a sua Bíblia, no capítulo 3, já com ela aberta, você me acompanhe na leitura do texto. É um texto precioso, que trata desse tema. Havia entre os fariseus, diz assim a palavra de Deus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Recomendo que você oportunamente grife essa expressão, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, por ventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Recomendo que você grife também essa expressão. Quem não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por certo, você já ouviu a seguinte pergunta de muitos pregadores, ou talvez você já tenha lido em alguma literatura teológica doutrinária. A pergunta é a seguinte, você já nasceu de novo? Já ouviu essa pergunta? Quem aqui já ouviu essa pergunta? Você já nasceu de novo? Essa pergunta é bastante utilizada, eu já a li em várias literaturas e já ouvi alguns pregadores a fazer essa pergunta ao público que estava escutando a palavra de Deus. A pergunta, entretanto, que fazemos e que fizemos nessa manhã, rememoramos a vocês sobre ela, ela tem dois aspectos. Dois aspectos que eu gostaria de pontuar. O primeiro aspecto é um aspecto positivo. Quando essa pergunta é dirigida às pessoas, um público que se encontra para ouvir a palavra de Deus, o aspecto positivo é que ela faz com que você seja provocado sobre a seguinte questão. Você é levado a pensar, os frutos que tenho produzido atestam a nova vida? Por que essa verdade, quando nós perguntamos, você já nasceu de novo? E se você diz, eu já nasci de novo, você tem que perguntar a si mesmo, os frutos que eu produzo? As coisas que acontecem na minha vida? É uma demonstração de que, de fato, essa nova vida está presente em mim e eu já não sou mais aquela pessoa que andava alheia à vontade de Deus? Este é um aspecto positivo dessa pergunta. Mas um segundo aspecto é um aspecto negativo. Por quê? Porque quando essa pergunta é dirigida, você já nasceu de novo? Pode sugerir, pode fazer com que a pessoa pense que ela é quem produz o novo nascimento. Pode ser que a pessoa pergunte, bom, me parece que eu ainda não nasci de novo e eu quero fazer com que eu nasça de novo. Isso pode acontecer. E há muitos pregadores que, quando fazem essa pergunta, eles vêm logo com essa assertiva dizendo, você precisa nascer de novo. E a pessoa, então, fica pensando, como é que eu posso fazer isso? Qual o tipo de cooperação? E isso, meus irmãos, quando as pessoas assimilam esse segundo ponto, pensando que há uma cooperação do homem neste ato extraordinário, misterioso e poderoso, isso pode comprometer a compreensão de muitas outras verdades. De muitas outras verdades. Eu não tenho o propósito, nessa manhã, de tratar de todas elas, mas, à medida que avançarmos, nós vamos pensar sobre algumas dessas verdades. E aí nós precisamos pensar o seguinte, bom, já que essa é a situação, dentro dessa temática, disso que o senhor nos partilha nessa manhã, pasto, à luz da palavra de Deus, nós precisamos, então, antes de tratar, propriamente dito, da doutrina da regeneração, e aqui, irmãos, deixa eu fazer uma justificativa desde já, em algum momento pode ser que eu use, intercalhe o conceito novo nascimento e regeneração. Quando isso acontecer, estou falando da mesma coisa. E até mesmo se eu falar de nova criatura, eu estou relacionando esse conceito à doutrina da regeneração ou do novo nascimento. Então, fique atento para isso, porque pode ser que, em um momento ou no outro, eu fale, intercale esses conceitos. Mas, antes de falarmos propriamente da doutrina da regeneração ou do novo nascimento, nós precisamos compreender, à luz da Bíblia, a nossa condição natural. Preste atenção nisso. Nós precisamos compreender, à luz da Bíblia, a nossa condição natural. Porque, quando nós compreendemos a condição natural do ser humano, facilita muito, muitíssimo, a compreensão da doutrina do novo nascimento, percebendo a ação única, direta, de Deus, exclusivamente, sem que haja a participação do ser humano. Então, nós precisamos, então, dentro disso, conhecer a doutrina, aquilo que nós chamamos na teologia, e que está de modo claro e explícito nas Escrituras, conhecer a doutrina da depravação. Por quê, pastor? Porque conhecer a doutrina da depravação humana elimina, elimina, ou menos uma coisa, pode ser que existam outras, mas elimina, em primeiro lugar, o equívoco quanto à doutrina do livre-arbítrio. Compreender a doutrina da depravação elimina o equívoco do livre-arbítrio. Por que não é incomum? Aliás, esse conceito, ele é utilizado, inclusive, livre-arbítrio, no contexto da percepção, ou da opinião, ou da fala, que ganha uma conotação popular. Por certo, você já ouviu no telejornal, às vezes, um jornalista falar o seguinte, olha, quando alguém comete algum delito, ou faz alguma escolha, e, diante desse aspecto da responsabilidade, aí o jornalista fala assim, mas, afinal, ele tinha o livre-arbítrio. Já ouviram isso? Dentro dessa conotação geral, social, em que nós estamos inseridos. Mas, afinal, ele fez o que fez? Ele agiu como agiu, porque ele tem o livre-arbítrio. Daí, permeado por esse conceito que vai pulverizando, dentro de um contexto mais popular, ele chega também até a igreja, e nós, então, falamos, e, se não falamos, pensamos, e, às vezes, ouvimos a pessoa colocar isso. E, qual é a confusão disso? A confusão disso é que, diante das escolhas que fazemos, de modo geral e corriqueiro, do dia a dia, nós pensamos e tiramos o conceito dentro do contexto no qual ele foi utilizado de modo mais estrito, e aplicamos ele de modo mais geral, e, consequentemente, na questão da escolha por Deus. Então, por exemplo, ir à sorveteria e escolher qual tipo de sorvete você quer tomar, a pessoa toma isso como sendo o livre-arbítrio. Afinal, você tinha lá vários sabores de morango, sorvete de coco, sorvete de chocolate, e por aí vai. E, então, escolher qual sorvete eu quero tomar, a pessoa fala, mas, afinal, ele fez isso porque tinha o livre-arbítrio. Ou, quando você estava vindo para a igreja e você abriu lá o seu armário, o seu guarda-roupa, e viu lá as várias blusas, no caso das mulheres, os homens e as camisas, e você, diante das cores, das possibilidades, você escolheu uma. Não, eu vou com essa hoje, à noite eu irei com aquela. E a pessoa pensa que isso tem a ver com o livre-arbítrio. Enquanto nós chamamos isso de livre-agência, dessas escolhas comuns que não têm a conotação espiritual. Por quê? Porque o conceito livre-arbítrio, quando ele foi usado na história da igreja, dentro dos embates em que pessoas queriam dar credibilidade ao ser humano, enquanto que o crédito é todo dele, é todo do Senhor, o conceito livre-arbítrio foi usado de modo estrito para dizer o seguinte, o homem tem a capacidade para escolher Deus quando quiser. Está na competência dele, no momento em que ele pode parar e dizer, eu quero a Deus. Isso, de modo particular, foi uma discussão que se travou entre Pelágio e Agostinho de Ipona. Pelágio dizendo que o homem não era tão mal assim, que na verdade o que aconteceu com o homem é que ele passou a imitar o mau exemplo de Adão, mas isso não fez com que ele perdesse a capacidade de escolher Deus. Santo Agostinho disse, não, a Bíblia não ensina isso. E justamente por quê? Porque Santo Agostinho percebeu o que a Bíblia ensina sobre a condição natural do ser humano. Portanto, a ação na salvação do ser humano é monergismo, é monergística, digamos assim. Mono, um. Essa ação de Deus é única e exclusiva. É Deus que age. É Deus quem salva. É Deus que efetua a transformação do ser humano. Não há cooperação, não é sinergística. Não há essa parceria de Deus de um lado, o homem do outro para realizar e chegar à conclusão ou ao resultado, melhor dizendo, da salvação. Deus fazendo e o homem em conjunto com Deus realizando igualmente para que finalmente a pessoa seja salva. Então, é preciso compreender essa condição natural porque isso elimina algum equívoco e faz com que percebamos a necessidade da regeneração ou do novo nascimento. Então, veja só, veja comigo na carta do apóstolo Paulo, que é o texto, um dos textos mais preciosos sobre esse assunto, no capítulo 2. Abra sua Bíblia. É um texto que você já conhece, mas é sempre necessário, sempre importante retornarmos ao texto. Porque a descrição que o apóstolo Paulo faz quando escreve a igreja de Éfeso e também nós podemos ver isso na igreja dos Colossenses, é uma linguagem que mostra essa condição do homem e vem para mostrar o seguinte, que o homem não está enfermo, não está enfraquecido. Não é isso. O versículo primeiro diz assim, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, e Paulo não se exclui, ele se dirige à igreja, mas agora ele se inclui também entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas, que maravilha, né? Essa conjunção adversativa. adversativa. Mas, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e ele volta a falar do assunto, e estando nós mortos em nossos delitos, o que que aconteceu? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus. Então, esta é uma linguagem que o apóstolo Paulo emprega para descrever a condição natural do homem. O homem não está enfermo, o homem não está enfraquecido, o homem está morto. Obviamente, que vocês já ouviram, mas nunca é demais falar novamente, a Bíblia usa o conceito morte para três situações. O conceito morte para falar da morte física, quando nossos órgãos param, quando se constata então que estamos mortos ou que morremos, esse é um conceito para falar de morte. O conceito de morte espiritual, que é o caso aqui em pauta, e isso também pode ser visto no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 23 a 25, e o conceito também de morte eterna, de morte eterna. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que com a entrada do pecado no mundo, tendo o homem perdido a comunhão com o seu Criador por conta do pecado, o homem, o ser humano, já nasce morto nos seus delitos e pecados, e ele não tem condição de dar vida a si mesmo. É Deus quem concede a vida, é Deus quem ressuscita este indivíduo de entre os mortos para que ele juntamente com Cristo viva e tenha a vida de Cristo em si. Então, esta é uma verdade, irmãos, que antecede, antecede, ou nós precisamos falar dela antes da regeneração para compreendermos a necessidade do novo nascimento e para retirar toda e qualquer percepção, fagulha de que o indivíduo pense, há uma cooperação minha, não há cooperação. Nós ficamos arrepiados e nós não gostamos porque nós queremos de alguma forma essa ideia da retribuição de Deus me dar, nós queremos bater no peito, se não, literalmente, nós queremos que o nosso ego seja massageado para dizer eu fiz alguma coisa, mas não é possível, eu não posso aceitar, é inaceitável dizer que eu não fiz na dica de nada, não, não fez, não fez. Daí, irmãos, a necessidade da regeneração do novo nascimento pressupõe a existência de duas verdades precedentes, que é a verdade da eleição incondicional e a verdade da depravação total, como nós encontramos nos documentos de teologia reformada, mas também eu gosto de uma expressão que dá no mesmo, mas usada por Sproul, que diz assim, depravação absoluta. Isso não quer dizer, entenda bem, isso não quer dizer que o homem não possa realizar, porque às vezes a gente vê as pessoas realizando algumas coisas e a gente pensa assim, mas se é desse jeito, por que a gente ainda vê na sociedade algumas ações virtuosas e dignas de serem destacadas? A depravação total tem a ver com esse aspecto da relação do homem com Deus, como ele se encontra. Impossibilidade de resolver, de alterar essa condição por si mesmo. E é tão interessante isso, a gente entender que a eleição precede isso por que que é importante isso? A eleição incondicional precede isso. Porque só serão regenerados, só receberão nova vida aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Nem mais e nem menos. Só antes de experimentar o novo nascimento essa ação do Espírito de Deus que efetua o transplante do coração que altera toda a percepção da vida aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Estes são e serão alvos dessa graça maravilhosa de Deus. A estes Deus vai ressuscitá-los de entre os mortos dando-lhes vida em Jesus Cristo para que tenham condição de responder ao chamado do Evangelho. Agora dito isto nós precisamos então dizer o que não é novo nascimento. O que não é novo nascimento? E você precisa prestar atenção nisso. o propósito desse nosso encontro nessa manhã desse início dessa temática não é apenas informar o seu intelecto. Não é apenas fazer com que você saia daqui com um volume um pouco maior de conhecimento. O propósito é também fazer com que você avalie a sua própria vida. Então o que não é novo nascimento? Em primeiro lugar novo nascimento não significa pertencer a uma família cristã. meu avô era crente meu bisavô era crente meu pai era crente e eu frequento a igreja desde cedo mas se você não nasceu de novo você não pode ver o reino de Deus. Se você não nasceu de novo você não pode entrar no reino de Deus. A questão biológica o novo nascimento não é uma questão hereditária filho de crente necessariamente não é crente é necessário experimentar o novo nascimento e só Deus pode fazê-lo. É por isso que às vezes nós percebemos pessoas que são membros de família cristã e entretanto vivem completamente distinto do chamado evangelho da dignidade do evangelho do caráter de Cristo que não se harmoniza que não se coaduna com a verdade bíblica do caráter de Deus que não consegue demonstrar e revelar essa relação de filiação de Deus. Então novo nascimento não significa pertencer a uma família cristã isso é bom e há muitos benefícios disso mas não é suficiente não significa que a pessoa nasceu de novo segundo novo nascimento não significa fazer parte do rol de membro de uma igreja pode ser que você já compareceu a essa igreja foi ao conselho da igreja foi arguido pelo conselho da igreja teve uma boa conversa com o conselho da igreja mas ainda não nasceu de novo terceiro novo nascimento não significa ser religioso traços de religiosidade compromissos com uma instituição religiosa não atesta a verdade do novo nascimento não atesta que a pessoa experimentou essa ação misteriosa e poderosa de Deus dando vida e quarto novo nascimento não significa ter passado por uma reforma moral por que irmãos porque as vezes nós vemos pessoas que não estão nem vinculadas a instituição religiosa e que de repente por exemplo no caso de algum homem devasso promiscuo que anda vivendo longe de Deus de repente ele encontra uma moça e ele pisa no freio e fala cara vou mudar minha vida encontrei a mulher e essa mulher é mulher para casar isso acontece com os ímpios e ele passa por uma mudança que a família os amigos os vizinhos falam assim olha como fulano mudou e o cara não é crente não é cristão não está em igreja nenhuma mas ele experimentou em alguma medida uma reforma uma mudança moral alguns valores foram agregados e aí as vezes a pessoa olha para esse aspecto externo ou exterior e pensa que isso possa ser alguma coisa extraordinária de Deus o sujeito que era vencido ou tinha problema com álcool de repente o cara parou e falou assim eu não vou mais beber e não bota mais bebida na boca mesmo e não bebe para de fumar a pessoa fala olha só essas coisas não tem a ver com o novo nascimento irmãos isso acontece com pessoas você certamente deve conhecer pessoas que já passaram por esse tipo de mudança eu estava falando com o meu filho José que Gustavo Lima tem o melô da conversão eu não lembro aqui do trechinho da música não quero que você cante também agora aqui mas há um pedacinho da música que ele fala que o camarada que estava na noite já não está mais casou mudou o melô da conversão até os cantores universitários sertanejos tem esse tipo de percepção a música chega a dizer que quem acreditaria alguma coisa desse tipo mudou o cara mudou o cara era da noitada agora não é mais é um homem de família bebia agora não bebe mais toma sorvete é a música mais ou menos vai nessa linha esse tipo de mudança não significa novo nascimento o que é novo nascimento então primeiro novo nascimento é ter os olhos abertos pela ação graciosa de Deus é ter os olhos abertos pela ação graciosa de Deus o sujeito não enxergava é por isso que Jesus disse para Nicodemos quem não nascer de novo não pode ver está cego não pode ver o reino de Deus novo nascimento portanto é essa ação de Deus em que ele abre os olhos da pessoa para que ela possa entender compreender o reino de Deus e ser inserida no reino de Deus segundo novo nascimento é ser curado da cegueira espiritual mas sobretudo ser transformado interiormente pelo Senhor nosso Deus e quarto novo nascimento é ser erguido de entre os mortos e receber vida em Jesus Cristo isso é novo nascimento e quarto novo nascimento segundo a linguagem que o Senhor Jesus usa no evangelho de João é ser nascido de cima do alto nascido de Deus conforme João registra depois nós vamos a esse texto no capítulo primeiro versículo 12 e 13 novo nascimento portanto é uma ação efetuada por Deus e aqui eu me aventuro a trazer uma definição com base naquilo que estudei regeneração é a obra realizada pelo Espírito Santo por intermédio da qual Deus concede vida àquele que estava morto regeneração é a obra realizada pelo Espírito Santo de Deus por intermédio da qual ele concede vida àquele que estava morto ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nesse sentido irmãos regeneração é primeiro um evento estantâneo agora nós não temos como determinar o momento exato que ocorreu no tempo na existência da pessoa porque às vezes e é importante dizer isso porque às vezes a gente a gente confunde o novo nascimento com as evidências do novo nascimento aí a gente sempre coloca o novo nascimento relacionado à conversão o certo é que não dá para precisar quando aconteceu obviamente que isso tem que o novo nascimento tem relação direta com o chamado eficaz aliás o nosso símbolo de fé a confissão de fé de Westminster ela nem usa o conceito a regeneração novo nascimento ela usa o conceito chamado eficaz e dentro dessa doutrina é que se trabalha essa verdade mais tarde os teólogos foram destrinchando e mostrando que embora elas estejam elas são como irmãs gêmeas mas há uma distinção depois a teologia foi expandindo e trazendo melhor estruturação sobre esse assunto mas a priori eles colocavam como sendo uma coisa só uma coisa só aliás me permita até ler o capítulo que trata do chamado eficaz da nossa confissão só para você escutar perceber como que está redigido a seção de número primeiro diz assim todos aqueles todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida e só estes é ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito no tempo por ele determinado e aceito tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza para a graça e salvação em Jesus Cristo isto ele o faz ele o faz iluminando seus entendimentos espiritual e salvificando salvificamente a fim de compreenderem as coisas de Deus tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo mas de maneira que eles vêm muito livremente sendo para isso dispostos pela sua graça então se você olhar de modo mais minucioso essa sessão você vai perceber que em momento nenhum usa o conceito novo nascimento ou regeneração mas no bloco do chamado eficaz contempla quando ele diz que o Espírito Santo altera essa condição natural do ser humano o novo nascimento é um evento instantâneo mas é também um evento único ocorre uma única vez de uma vez por todas uma pessoa não recebe a nova vida de Deus hoje em Cristo e depois perde depois Deus dá de novo ou vai como que um processo não é assim é um evento único realizado definitivamente no coração do ser humano e terceiro o novo nascimento é um ato misterioso é misterioso como disse não dá para determinar o momento exato que ocorreu e daí nós chegamos a uma correlação de um conceito que é chave de um pensamento que é que é axial dentro do contexto de João 3 versículo 5 ou versículo 3 e versículo 5 que é o conceito reino se você está com a sua bíblia aberta ainda nesse texto eu convido para que você bote novamente os seus olhos nele porque você vai perceber que nesse encontro deste homem religioso dessa autoridade religiosa um homem que poderia ser chamado quem sabe dentro da configuração da igreja a estrutura dos títulos e conceitos que nós usamos na igreja presbiteriana do Brasil o reverendo Nicodemos ou o reverendo doutor Nicodemos se bem que nós temos um mas esse aqui em especial por conta daquilo que ele vê dos sinais dos milagres e isso atrai e ele vai ao senhor Jesus de noite alguns até acreditam que esse aspecto que João costuma falar de trevas e noite é para mostrar a condição do sujeito mas me parece que no primeiro momento o que nós percebemos é que por conta daquilo que ele representa ele está se ocultando ou tentando manter-se no anonimato para que os seus colegas da religião judaica não vejam que ele está indo procurar o rabi que está realizando coisas extraordinárias então ele se aproxima do senhor Jesus ele faz como que elogios ao senhor Jesus ele constata que coisas que o senhor Jesus vem realizando e é dentro do contexto que o senhor Jesus transformou água em vinho e outros sinais e milagres foram realizados o senhor Jesus diz a ele assim porque ninguém ou se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus no versículo 5 ele volta a falar de novo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus note portanto que o conceito aqui chave específico dentro desse contexto do ensino da necessidade do novo nascimento da regeneração é o conceito reino por que preste atenção nisso porque a chegada de Jesus é a chegada que demonstra a instalação do reino invisível de Deus que vem acompanhado de sinais e prodígios que atestam que o reino de Deus chegou mas o ingresso do reino de Deus não é decorrente de um esforço humano de alguma virtude humana é uma necessidade em que essa pessoa para ver o reino e entrar no reino de Deus precisa nascer de novo sem que isso aconteça ela não pode adentrar a este reino o reino que está sendo introduzido o reino introduzido é um reino de caráter invisível e que portanto os homens não adentram a ele pelo seu próprio esforço nem pela sua virtude a correlação portanto irmãos encontra-se no fato de que ninguém pode contemplar este reino sem que nasça de novo não pode entrar nesse reino sem que seja transformado pela ação do Espírito Santo é basicamente aquela linguagem que Paulo usa assim o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras mas a relação dessa verdade que nós precisamos entender a luz da Bíblia nessa correlação dela com outras verdades há pelo menos uma que eu gostaria de destacar que é a relação da regeneração com a fé e eu chamo a sua atenção para o capítulo primeiro de João versículo 12 e versículo 13 porque a pergunta que nós precisamos fazer e responder é o seguinte o que que vem antes o que vem antes a fé ou o novo nascimento o novo nascimento ou a fé o que que vem antes dentro de um contexto bíblico obviamente que nós não estamos aqui eu não quero que você pense depois eu quero destacar gastar pelo menos três minutos para falar disso nós não estamos falando de uma questão cronológica de uma lógica cronológica não estamos falando disso nós estamos falando de uma organização teológica dentro de um contexto nós precisamos ver como que há esse processo da salvação daquilo que Deus realiza no coração do homem por que isso? porque para alguns a fé é que causa o novo nascimento alguns pensam o seguinte bom quando você crê então você nasce de novo como colocando então a fé como um instrumento que gera o novo nascimento e me parece em alguns casos em algumas literaturas de pessoas que pensam assim eles evocam o testemunho do versículo 12 que nós temos aqui e como que isolam o versículo 12 do 13 no capítulo primeiro de João e isso não é saudável hermeneuticamente numa interpretação bíblica que possa mostrar as nuances dentro desse aspecto mais geral e mais preciso mais sólido então diz assim o texto mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome então toma-se esse versículo dentro desse conceito que é sinônimo de fé receber crer e diz olha está vendo aqui a pessoa crê e porque ela crê ela nasce de novo ela experimenta a regeneração e gente é só avançar um pouquinho mais ler o versículo seguinte que o versículo seguinte é explicativo é auto-explicativo ele então vai dizer o versículo 13 os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de quem? de Deus quem são aqueles que recebem a Cristo quem são aqueles que creem em Cristo são aqueles que nasceram de Deus embora não apareça o conceito novo nascimento ou regeneração melhor dizendo este é um conceito fundamental que aponta diretamente dentro dos nossos símbolos de fé a ideia é o seguinte uma vez que a pessoa experimenta o novo nascimento ela é habilitada a crer e arrepender-se então nesse sentido a meu ver a luz desse texto o que vem primeiro é a regeneração volto a dizer nós não estamos colocando aqui dentro de uma questão teológica é mais uma questão lógica dentro de uma cronologia em que nós podemos dizer o seguinte dentro de uma questão didática pedagógica como que a gente consegue visualizar isso isso não quer dizer porque dentro da teologia a gente vai dizer o seguinte que isso a doutrina da salvação daquilo que Deus efetua é quase que é quase não é simultâneo mas para nós entendermos isso a gente coloca dessa forma e daí a gente chega dentro desse contexto o seguinte você está lá na sua casa na pia e você destrava a torneira então quando você destrava a torneira a água vem isso é quase que um processo simultâneo ou é um processo simultâneo mas necessariamente para você usufruir e pegar a água você precisa abrir a torneira sem que ocorra o novo nascimento a pessoa não tem condição de crer é isso que João está dizendo as pessoas creram as pessoas receberam e porque assim procederam receberam o status de serem chamadas filhas de Deus filhos de Deus mas isso é decorrente daquilo que Deus fez Deus regenerou Deus deu nova vida e aí eu caminho aqui para a nossa conclusão porque o propósito não é esgotar o assunto o propósito é trazer alguns esclarecimentos em alguns pontos e algumas implicações práticas para a nossa vida a questão é o seguinte então nessa nossa conclusão a regeneração é um acontecimento misterioso ninguém pode falar que viu quando isso aconteceu isso é misterioso isso ocorre dentro de um contexto oculto invisível em que o Espírito de Deus está trabalhando e quase sempre nós vemos isso não que Deus necessite dessa situação mas quase sempre isso ocorre simultaneamente a pregação do Evangelho não que Deus precise disso Deus regenera na sua ação soberana pelo Espírito Santo naquela linguagem que João usa do vento o vento sopra aonde quer não se pode vê-lo nós sabemos que alguma coisa nós vemos as evidências daquilo que o vento faz mas ninguém pode dizer que viu o vento é invisível todavia irmãos aqui que entra um ponto que é fundamental importante todavia nós podemos saber se uma pessoa foi regenerada observando os frutos uma pessoa que nasceu de novo necessariamente irá evidenciar frutos como que evidências dessa experiência experimentada por Deus e aí a pergunta é como eu posso saber se eu sou regenerado se eu já nasci de novo como é que eu posso saber disso procure as evidências certas algumas tais como eu amo a Deus sinceramente uma pessoa que nasceu de Deus necessariamente amará a Deus segunda coisa segunda evidência para você saber se você nasceu de novo eu obedeço a palavra de Deus os mandamentos de Deus eu levo a sério o que Deus fala não estou evocando aqui não quero que você saia daqui depois pensando que eu estou advogando a questão da perfeição não é isso mas uma pessoa que nasceu de novo não trata com desdém a palavra de Deus uma terceira evidência eu gosto de estar com o povo de Deus quem nasceu de novo tem uma nova identidade tem uma relação familiar diferenciada ela quer estar com o povo de Deus pessoa pessoa que aparece à igreja esporadicamente para reencontrar os seus amigos irmãos eu tenho dificuldade de crer que essa pessoa experimentou realmente um novo nascimento porque eu quero estar com a minha família eu quero estar com o meu povo eu tenho uma nova identidade é bom estar com o meu povo pessoas que frequentam a igreja mas tem o seu maior volume de relacionamento é lá na faculdade é nos barzinhos é em lugares que não convém que os cristãos estejam você tem que avaliar você tem que questionar quanto aos santos diz o salmista são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer eu amo estar com o povo de Deus meu caráter tem se assemelhado com o caráter de Jesus Cristo eu estou mais parecido com Cristo meu linguajar tem sido mais santificado minhas ações meu modo de vida com o meu conje avançou não é porque é uma questão que você foi melhorado não é porque você foi transformado porque novo nascimento não é não é o Senhor Deus melhorar o ser humano não é transformar o ser humano isso são evidências que nós precisamos procurar não amo não amo a Deus não amo a palavra de Deus não levo a sério o que Deus fala não gosto de estar com a igreja de Deus não compareço para adorar com entusiasmo e alegria juntamente com o povo de Deus não tem nenhuma evidência que demonstra que o meu caráter tem se assemelhado mais e mais com o de Cristo talvez você seja um bom religioso o que o meu coração tem almejado o que o meu coração deseja mais quais são as minhas aspirações sabe por que porque receber nova vida é receber toda uma alteração pega um urubu que faz parte da natureza dele coloca uma picanha maturada do lado temperada e uma carniça a natureza dele vai pender para o que ele vai sobrevoar com as suas asas abertas dar uma inclinada está tudo ali debaixo das vistas dele mas quando ele aterrissar mesmo ele vai na direção da carniça gente que nasceu de novo embora reconheça que existe as tensões internas ainda da luta por conta dos resquícios dos pecados do pecado presente em nós entretanto a sua nova vida o levará a desejar e a se aproximar das coisas santas o novo nascimento irmãos possibilita uma nova vida com o senhor o novo nascimento fornece uma nova direção de vida os caminhos que eu trilhava eu não trilho mais o novo nascimento dispõe o coração daquele que foi ressuscitado para confiar e obedecer a Deus nesse sentido então nós perguntamos pode o homem cooperar com Deus o homem de fato está morto a resposta bíblica é sim e porque está morto não pode cooperar com Deus então se não há nenhuma cooperação dentro deste ato da regeneração ele não coopera para que isso seja efetivamente efetuado então quer dizer que Deus faz tudo sozinho é Deus faz tudo sozinho mas ao fazê-lo Deus habilitará o ser humano a responder com fé e daí nós caminhamos para concluir o seguinte o que o pregador então deve fazer diante disso primeiro o pregador deve pregar o evangelho nossa missão é pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo quer seja oportuno quer não a gente prega o evangelho mas quem abre o coração para compreender e acolher a palavra de Deus é o Senhor Paulo pregou para Lídia Paulo argumentou Paulo explicou mas foi Deus quem abriu o coração de Lídia ali uma evidência de regeneração e ao mesmo tempo a regeneração como aquele aspecto que habilitou Lídia a responder a mensagem do evangelho o pregador além de pregar ele deve desafiar o pecador a crer e se arrepender isso não é contraditório os apóstolos fizeram a mensagem do evangelho por si mesmo já tem essa natureza de desafiar aqueles que escutam o evangelho para que creiam e se arrependam e devemos fazer com todo entusiasmo com veemência porque o pregador quando vê o fruto acontecer alguém demonstrando fé em Jesus e alguém se arrependendo o pregador precisa saber a luz da Bíblia que isso é uma consequência daquilo que aconteceu no interior do ser humano ele foi regenerado só creu só se arrependeu porque Deus deu vida e uma vez que deu vida ele então crê e ele se arrepende você já nasceu de novo? existem evidências que você já recebeu nova vida em Cristo? essa doutrina ela vem ao mesmo tempo que ela arranca de nós a capa da autoconfiança ela vem para fazer com que sejamos diligentes em dar toda honra e glória a ele porque se ele não nos tivesse dado vida nós estaríamos mortos nós não teríamos condição alguma de caminhar em direção ao Senhor nosso Deus convido a igreja a se colocar de pé para concluirmos esse momento o Senhor o Senhor o Senhor Obrigado.